Esse é o seu momento na TV Canção Nova, pela TV Canção Nova, o momento de você se encontrar com Deus e você ouvi-lo, deixá-lo falar ao teu coração e nós já começamos pedindo que o Espírito Santo doce hóspede da alma venha sobre nós, encher o nosso coração, nossa mente e nossa alma e nos tornar aptos para ouvir Deus, para receber tudo que Ele tem preparado para nós. Vem Espírito Santo, doce hóspede da alma. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar, nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a Vossa imagem, a que o pecado destruiu. Restaura em nós a Vossa imagem, a que o pecado destruiu. Reavive em nós o Teu poder. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Enche o nosso coração, reaviva os Teus dons. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Vem encher o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma nessa noite. Enche, Espírito Santo. Cada filho e filha que nos acompanha agora, enche, Espírito Santo. Quem reza conosco, quem acompanha o programa para ser feliz. Vem sobre nós com a Tua unção, com o Teu poder, Espírito Santo. Vem queimar em nós a impureza, a tristeza, o ódio, a ansiedade. Vem encher o nosso coração com a Tua presença, Espírito Santo. Nós nos abrimos, és bem-vindo aqui. Vem agir no nosso coração. Vem encher a nossa alma, a nossa mente. Todo o nosso ser, Espírito Santo de Deus. Enche o nosso coração. Reaviva os Teus dons. Enche o nosso coração. Reaviva os Teus dons. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Como é bom. Dá vontade de já emendar na oração, né? Começar a rezar e não parar mais. É muito bom estar na presença do Espírito Santo. Acolho você com muito carinho. Você que nos acompanha à tarde, na reprise, à noite, na terça. No YouTube depois. Que bom ter você junto conosco, viu? Esse é o programa Pra Ser Feliz. Nós já começamos invocando o Espírito Santo sobre nós. O poder, a unção do Espírito Santo, né? E olha, o tema do programa de hoje, filho, filha, é muito sugestivo. Como lidar com as preocupações? Como administrar melhor as preocupações? Quero acolher com muito carinho a nossa equipe. O José Pereira, o Fábio, o Valdir, todos os nossos cinegrafistas. A Gabriela, toda a nossa equipe maravilhosa. O João, muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Que bom ter vocês, né? Ninguém faz nada sozinho. E eu quero acolher com muito carinho a Juliana Moraes. Muito bem vestida, como sempre. Boa noite, Ju. Boa noite, Paz. Tudo bem, amor. Você gosta do laranjado, né, Ju? É que também é palheta de cores, Paz. É que você é muito pequenininha, né? Tem que ter umas cores para destacar. Faz dois metros essa mulher, gente. Ju, muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Ju, como lidar com as preocupações? Mulher, me fale. Fala assim, Padre, apresentadora, você. Olha, vivendo, né? Porque assim, por mais que aconteçam coisas em nossa vida, a vida não para. A nossa vida, graças a Deus, ela é dinâmica. Então, a gente tem que entender que a vida, ela segue o seu percurso, né? Que as preocupações, elas fazem parte da nossa vida e tal. Mas eu gosto de pensar naquela passagem que diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, eu vivo a dinâmica de viver um dia de cada vez. Eu peço sempre a Deus essa sabedoria. De viver bem o hoje. De estar atento ao movimento de Deus no hoje. E sempre confiando também na ação de Deus, né? Na graça de Deus. Porque, por mais que a gente se esforce para vencer as preocupações, os desafios do dia a dia, sem a graça de Deus, a gente não pode nada. Então, eu já gosto de começar o dia na presença de Deus. Consagrando o meu dia. Cantando as bem-vindas aqui. Cantando as bem-vindas aqui. Enche o nosso coração, reaviva os dons. Porque se a gente não começa o dia na presença de Deus, o que vai ser do nosso dia, né? Verdade, verdade. Então, eu, pelo menos, eu procuro viver nessa dinâmica, sim. Até porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência a me preocupar demais com amanhã. Você é a torcida do Flamengo e do Coríntios. A nossa geração, acho que é uma das gerações mais preocupadas que já existiu. Não é nem por nada. É que a gente tem consciência de coisas que gerações passadas não tinham, né? Formação e tudo mais. Então, a gente se preocupa mais. E parece que a cobrança hoje é maior também, né, padre? Então, é uma sabedoria também que a gente tem que pedir a Deus, assim, diariamente. Meu Deus, me dê a sabedoria de viver um dia de cada vez. E de não perder o movimento de Deus, a ação de Deus. Naquilo que Deus está fazendo em mim agora, nesta hora, conversando com o Senhor, ao mover de Deus. Claro. Então, a gente precisa aprender a viver com sabedoria. Sim. Para também colher de Deus aquilo que Ele está fazendo em cada momento na vida da gente. Isso mesmo, Ju. Obrigado. Linda partilha. E a passagem de hoje, não é a passagem que você falou do dia de cada vez, mas é uma outra passagem, filha. Que eu gosto muito de ler quando eu estou falando sobre ansiedade também. Que é da primeira carta de Pedro. Eu vejo, penso assim comigo, né? Eu sou apaixonado pela Bíblia, de verdade. Quando eu pego, assim, para estudar com o tempo, eu vejo, assim, que a carta de São Pedro, as duas, na verdade, elas são um pouco menosprezadas, viu, gente? Porque essas cartas, claro, Bíblia é Bíblia, toda palavra é inspirada, mas essas cartas precisavam ser mais estudadas. Porque essa epístola de Pedro é poderosíssima. Sobretudo esse primeiro capítulo, esse primeiro epístolo no capítulo 5. Olha só. 1 Pedro 5, 7. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Ele é Deus, óbvio. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. E o que significa lançar, gente? Lançar é arremessar, né? É jogar. E a palavra está usando, o verbo do grego, a tradução é essa mesmo. Lançar, arremessar, né? Você pega algo e arremessa. Eu joguei handball quando eu era criança, quando eu era adolescente, aliás. Era danado, até eu saí do time meio convidado para sair, mas joguei bastante tempo, né? Porque eu era bem danado. Mas, enfim, você pega a bola no handball e arremessa no gol, né? Arremessa com a destra ou com a esquerda, se você for canhoto. Eu fazia com as duas. Mas, arremessar, lançar sobre Deus a preocupação é pegar e falar, Senhor, eu te entrego, eu lanço sobre você a minha preocupação. E a palavra diz, lance sobre ele a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de vós. Ele cuida do que é importante para você. E olha, na vida a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente não lança sobre Deus a nossa preocupação, a gente acaba lançando a nossa preocupação sobre nós mesmos. Nós nos sobrecarregamos. Ou nós lançamos sobre os outros que estão perto de nós. Quantas pessoas às vezes me falam, ai, pai, eu estava preocupado. Eu estava agitado e acabei descontando na minha filha, acabei descontando na minha esposa, no meu marido, né? Então, todos nós temos preocupações e teremos, é inevitável, né? E nós temos que escolher, filho, filha, sobre quem a gente lança a preocupação. Porque se a gente não lança sobre Deus a nossa preocupação, a gente vai lançar sobre a gente mesmo. Aí vem a sobrecarga, né? Ou a gente vai lançar sobre os outros. Então, o primeiro passo para lidar bem com a preocupação, a Juliana já falou aqui, é cultivar uma boa espiritualidade, é cultivar uma intimidade com Deus constante, concreta, é ter uma rotina de oração, uma vida de oração todos os dias, né? No seu cronograma já tem que conter o tempo da oração, o momento da oração, o momento de estar com Deus. Tem que estar contido, já pensado no seu cronograma. A espiritualidade te ajuda a lançar em Deus. E no fundo, no fundo, claro, existem as dimensões que já se tornaram transtornos, né? As manifestações da ansiedade, que já são classificadas pelo DSM-5 como transtorno, quando elas saem do comum, né? Preocupar, todo mundo preocupa. Preocupa. Mas tirando o fato de quando se tornou um transtorno já, como a TAG, o TOC e tantos outros afins, fobias, etc. A ansiedade, muitas vezes, ela nasce a preocupação por um desejo de controle, né? Eu quero controlar o que vai acontecer. Eu quero controlar o amanhã. Eu quero controlar o futuro. Eu quero controlar a minha família. Eu quero controlar o destino do meu casamento. E um princípio é lógico e factível que a gente precisa ter em mente para viver bem, lidar bem com as preocupações. Faça o melhor. Esse é o princípio. Com aquilo que está nas suas mãos. Se se empenha ao máximo. Está na sua mão. Se depende de você. Faça o seu melhor. Se empenha ao máximo. Peça a Deus sabedoria. Busque todos os recursos cognitivos, psicológicos, espirituais, humanos, relacionais. Enfim, faça o seu melhor com o que está na sua mão. Com o que depende de você. E com aquilo que não depende de você, que não está nas suas mãos, lance e arremesse em Deus. Ou seja, se você não controla, se não depende de você, não é seu, é de Deus. Faça o melhor com o que depende de você. E com o que não depende, lance para Deus, arremesse para Deus. E a gente precisa treinar a nossa mente. A nossa mente tem um conceito muito bonito que eu gosto de refletir sobre ele, que é a neuroplasticidade. A cabeça da gente, o cérebro da gente, está sempre incorporando novos aprendizados. Sempre aprendendo coisas novas. E a gente pode ensinar a nossa cabeça através da oração, também do conhecimento de Deus, a confiar mais em Deus, a lançar mais em Deus as nossas preocupações. Porque veja bem, se você não lança em Deus, você vai lançar sobre você mesmo e vai se sobrecarregar ou vai sobrecarregar alguém. É o desejo de controle. É como quando eu ouvi essa metáfora esses dias, um psiquiatra falando, eu achei tão interessante. É como se você tivesse um refrigerador que nele coubesse 50 quilos de carne. Mas você sai preocupado com a sua sobrevivência, com o seu futuro, e contra o açougue aberto com preço bom e compra 250 quilos de carne. Mas o refrigerador só cabe 50. Chega lá na sua casa, você põe 50. E os outros 200 quilos você vai guardando debaixo da cama, você vai guardando sobre a mesa, você vai guardando no banheiro. Só que passa um dia, dois, aquela carne começa a apodrecer, começa a putrefar. Por quê? Porque está além do que cabia no refrigerador. A preocupação é um pouco disso. Ela vai nos sobrecarregando, porque ela é além do que cabe dentro da nossa mente. Ela é um desejo de controlar, às vezes, o incontrolável. É um orgulho que faz a gente querer ter tudo na mão. Só que o que cura, muitas vezes, essa sobrecarga da preocupação, que são esses 200 quilos de carne a mais que não cabem na geladeira apodrecendo dentro da gente, dentro de casa, tornando a gente podre, né? Me perdoe. A pessoa vai ficando podre por dentro. A preocupação nos sobrecarrega. O que cura isso, o que ajuda a lidar com isso, gente, é o abandono em Deus. É a confiança em Deus. É, de fato, viver essa dependência de Deus. e também seguir o que Deus nos pede para seguir. Porque, veja bem, quando você obedece a Deus, quando você entra na trilha de Deus, você vai, consciente ou inconscientemente, diminuindo a ansiedade e a preocupação, sabia? Esses dias eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção. Tem um autor americano, um pesquisador, chamado Simon Sinek. Ele foi fazendo uma pesquisa sobre... Olha só como Deus é perfeito, né? Como está escrito na natureza da gente o que a gente deve fazer para ser feliz. Ele fez uma pesquisa na qual ele constatou que existem situações muito pontuais na vida que liberam uma quantidade enorme do hormônio chamado ocitocina no cérebro, que é o hormônio responsável pelo bem-estar, pela calma. É o oposto da ansiedade, o oposto da preocupação. É o hormônio que libera aquele bem-estar, aquela calma. E o principal momento no qual, um dos principais momentos nos quais ele dizia, esse hormônio da ocitocina é liberado, esse hormônio no cérebro, no neurotransmissor, é quando a mulher, por exemplo, acaba de ter a criança, uma descarga de ocitocina é derramada sobre ela, para que ela já olhe para a criança, se sinta bem, se apaixone por aquela criança. Olha que mecanismo Deus colocou no ser humano. Claro que existem problemas, existe às vezes a depressão pós-parto, que é outro problema, mas não é o natural, é fruto de alguma outra realidade, de alguma disfunção, enfim. Mas, depois do parto, já acontece a descarga de ocitocina, sobretudo quando ela é normal. E também, esse pesquisador, olha só, uma pesquisa não é nem religiosa. Ele constatou que a gente consegue eliminar muito da preocupação, consegue ter uma descarga tremenda de ocitocina no cérebro, quando a gente faz aquilo que ele classificou na pesquisa, de um gesto de amor desinteressado, gratuito, por alguém, sem receber nada em troca. Sabe? E ele entrevistou algumas pessoas, dentre eles um cantor, que acho que chama M alguma coisa, M Grammar, se não me engano, o nome do cantor. E era interessante ele falando, porque ele conversando sobre isso, ele dizendo, todas as vezes que você, faz o que Jesus mandou, né? Faz um ato de caridade, faz um ato bom, sem querer, sem receber nada em troca, um ato que não é interesseiro, que não é político, mas um ato de ajudar uma pessoa, ajudar um pobre, comprar um marmitex para um mendigo, dar roupa para alguém que está na rua, ajudar alguém desinteressadamente, isso libera no teu cérebro automaticamente uma descarga de ocitocina. E Jesus era, vivia isso 24 horas, né? A caridade, o cuidar do outro, porque o que a preocupação faz? A caridade, o cuidar do outro, concluo, ela nos liberta da preocupação, ela calma o nosso cérebro, porque o que a ansiedade e a preocupação fazem, filho, filha? Elas fazem com que a gente olhe somente para nós mesmos, nós nos tornemos egoístas, egocêntricos, ela faz com que nós fitemos apenas a causa da nossa preocupação, ela faz com que nós fitemos somente, olhemos, nos foquemos somente nos nossos medos, a preocupação, a ansiedade, o medo, faz com que nós nos autocentremos, olhemos só para nós, não para os outros, busquemos só o nosso bem, não dos outros, alimentemos só a nossa preocupação, e nós não conseguimos ver os outros, as necessidades dos outros, mas, dizia o Simon Sinek, quando você esquece de você para fazer algo bem, de bom para os outros, de graça, sem receber nada em troca, isso libera a ocitocina no teu cérebro, e a preocupação, a ansiedade, o medo diminuem, exponencialmente, olha que forte, né? É o que a Bíblia ensina, gente, fazer o bem, então quando você obedece a Jesus, imita Jesus, pensa como Jesus, age como Jesus, reza como Jesus, você começa a vencer a preocupação exagerada, a ansiedade, o medo, olha que forte isso, né? Está escrito na natureza da gente, não precisa inventar, Deus já colocou aí, né? Que coisa forte, que coisa maravilhosa, e esse pesquisador estava entrevistando esse cantor, e esse cantor foi dizendo de algo que aconteceu, certa vez ele estava, parece que numa cafeteria, não sei, e ele encontrou uma mulher, que era a cara da mãe dele, e a mãe dele tinha morrido uns anos antes, né? E ele ficou com uma saudade da mãe, falou assim, nossa, que vontade de tomar um café com a minha mãe, e ele falou assim, eu vou lá e vou pagar um café para essa mulher, né? Mas ele pensou, ai, vou incomodar a mulher, ela vai achar que eu sou doido, chega lá, só que ele venceu esse pensamento, e chegou na mulher, e disse assim, olha, desculpa te perturbar minha senhora, mas eu queria te pagar um café, ela, por quê? Porque a senhora lembra muito a minha mãe, e eu estou com a vontade de tomar um café com a minha mãe, então eu só vou te pagar e vou embora, e minha mãe faleceu há alguns anos, disse que a mulher levantou, olhou bem firme para ele, começou a chorar, e falou assim, e você tem a idade do meu filho, lembra o meu filho, e ele morreu faz três semanas, e os dois se abraçaram, e começaram a chorar ali, e ele o cantou dizendo para o Simon Sinek, como isso, esse gesto que ele fez pela mulher, de querer pagar um café, de querer fazer o bem para ela, desinteressadamente, só porque ela lembrava a mãe, liberou nele, esse bem estar, que é viciante até, e ela também sentiu o bem estar, e o Simon Sinek concluiu, que quem faz a ação boa, recebe essa descarga de ocitocina, quem recebe a ação boa, também recebe essa descarga, e quem testemunha, vê, também recebe esse bem estar, gente, e é ou não é verdade, às vezes você está mal, você está preocupado com tanta coisa, mas você ajuda alguém, você faz algo de bom para alguém, sei lá, você esquece de você, e algo acontece dentro de você, você vai dar algo para alguém, e você recebe, você chega melhor, é ou não é verdade, é interessantíssimo, muito especial, enfim, siga Jesus, pense como Jesus, haja como Jesus, imite Jesus, reze como Jesus, porque isso diminui a ansiedade, a preocupação, isso te ajuda a lidar melhor com essas coisas, isso acalma as vozes confusas dentro de você, está certo? É isso, gente, o programa Para Ser Feliz está acontecendo, é você quem faz acontecer esse programa, envia sua mensagem via Instagram, Instagram já vai aparecer na sua tela, Facebook, Twitter, também, o WhatsApp, chegam muitas mensagens aqui para nós, e às vezes chegam mensagens até antigas, aqui no Instagram, tem muitas que eu gosto de vir e mexer, quando eu posso ler, as mensagens aqui, que já foram, já aconteceram, para poder, já chegaram em outros momentos, para poder orientar você, olha só, quero abraçar com carinho, a Ana Novaes, mandando mensagem aqui, pedindo oração pela sua família, está certo Aninha, vou rezar por você sim, pela sua família, também, a Leda Xavier, pedindo oração pelo seu casamento, dizendo que a situação não está fácil, que Deus abençoe, viu filha, força, olha só, então vamos lá para o nosso WhatsApp, temos tempo ainda, Gabriela, de uma mensagem WhatsApp, vamos lá então, boa noite padre, não consigo confiar totalmente em Deus, tenho desejo, mas sempre me pego acreditando, que vou conseguir com minhas próprias forças, como confiar padre, como deixar Deus ser Deus na minha vida, ótima pergunta, tudo a ver com o nosso tema, olha, veja só, depender de Deus, é viver, humanamente falando, perigosamente, não é fácil, a gente tem que treinar o coração, a mente, para aprender a depender de Deus, por quê? Porque o ser humano, ele tem sede de seguranças, nós temos sede de seguranças, a gente busca algo no qual a gente pode, se apegar, tocar, se ancorar, é interessante, eu vejo isso, nos retiros que eu vou pregar, às vezes, interessante que, tem pessoas que eu vou lá, eu prego, eu rezo, eu fico três horas falando, mas acabo o retiro, a pessoa está lá esperando, padre, põe a mão na minha cabeça, eu penso, que diferença vai fazer, minha filha, me perdoe, eu colocar a mão na tua cabeça, eu estou falando que faz cinco horas, mas a pessoa, ela quer uma segurança, ela quer tocar, ela acha que a mão dela, a minha mão na cabeça, claro, se eu vou dar uma benção, vou fazer uma oração, lógico que é bom, mas, ela acha que eu tocando nela, ela vai resolver o problema, porque, eu estou dando esse exemplo, básico, para você entender, a necessidade inata, inconsciente, que nós trazemos no cérebro, de ter algo que a gente controle, que a gente toque, a gente quer tocar, a gente quer materializar a Deus, a gente quer controlar, até Deus se deixar, mas, Deus é incontrolável, Ele sempre nos ama, e cuida de nós, mas Ele nos pede, um salto no escuro, às vezes, você não está vendo nada na frente, mas Ele pede que você confie, que você acredite, que você, se abandone, sabe, mesmo sem ver, então, é preciso ir treinando o coração, olha, eu confesso, que as experiências, vão treinando o nosso coração, eu me recordo, quando eu morava em São Paulo, na capital paulista, que eu era o responsável, da canção nova em São Paulo, e eu coordenei, aqueles grandes eventos, os abraços a São Paulo, e ali, aquilo fortaleceu, muito a minha fé, nós fomos num evento, no estádio do Morumbi, com 55, 60 mil pessoas, não lembro direito, em 2015, lotado de gente, e não tinha dinheiro para fazer, não tinha presença, não tinha nada, mas Deus me falou, eu vou te dar um evento, lá no estádio, eu falei, tá bom, e Deus fez com que eu conhecesse, uma pessoa lá da diretoria, Deus fez com que, o padre Marcelo pudesse estar, o padre Jonas pudesse estar, enfim, ele falou o que ia fazer, eu não tinha nada, eu só tinha fé, mas eu falei, você está falando, eu acredito, fui no escuro, três meses para o evento, para um evento desse porte, é pouco tempo, não tinha nada, não tinha ninguém, mas Deus ia me falando, fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois eu coloco o chão, e esse evento foi acontecendo, e foi maravilhoso, mas ali eu lembro, quando eu era o responsável, lá da Canção Nova, eu fui aprendendo a confiar, não tinha dinheiro para fazer os eventos, não tinha dinheiro para pagar as despesas, para trazer quem vinha de longe, às vezes tinha que comprar as passagens, tudo mais, não tinha, mas Deus falava, vai, vai na fé, que eu vou abrir as portas, e acontecia, sabe, então, é questão de confiar mesmo, se abandonar, aprender a confiar em Deus, as experiências vão nos ensinando, confiar em Deus, é sempre uma boa coisa, olha só, a Denise mandou uma mensagem aqui, dizendo, padre, acompanhe o seu trabalho de evangelização, gosto muito da maneira que o senhor explana a palavra, tenho me trabalhado muito, para ser um ser humano melhor, uma cristã melhor, gostaria de compartilhar, e pedir uma direção, fiz um propósito espiritual, uma parte, uma das partes dele, é ficar sem comer carne, por dez dias, e no jantar, sem lembrar, coloquei um pedaço de carne na boca, depois coloquei mais um, quando dei por mim, tinha quebrado o meu propósito, parei de comer na hora, fiquei muito decepcionado, o que posso fazer? Ah filha, isso é uma coisa simples até de resolver, tranquilo, começa de novo, coloca a partir de hoje, dez dias, tranquilo, Deus aceita, e tem um valor muito grande, diante de Deus, um valor muito grande, diante de Deus, esses sacrifícios, que a gente faz, por amor a Ele, por uma causa específica, isso é muito importante, tá bom? Quero acolher com carinho a Samanta, mas eu vou, vou deixar para ler a mensagem da Samanta, no próximo bloco, a gente vai para um brevíssimo intervalo, não vai dar tempo, a mensagem é grande, e a gente já está de volta, olha, não sai daí, rapidíssimo, a gente se encontra aqui, não para ser feliz, e nesse segundo bloco, quero receber a sua mensagem, quero falar com você, quero direcionar o seu coração, tá certo? Rapidinho, estamos de volta, de volta aqui, com o programa para ser feliz, olha só, esse segundo bloco, é muito especial, e você sempre pode interagir com a gente, o programa é feito, sobre essa dinâmica da interação, e eu quero, já no comecinho desse segundo bloco, agradecer, saudar, quem enviou a cartinha para nós, olha só, Rodrigo, lá do interior do Espírito Santo, enviou a sua cartinha para nós, quero agradecer, com muito carinho, também a Raquel Martins de Castro, muito querida Raquel, lá de Minas, indo para os Estados Unidos, agora morar, e a Laura dos Santos Alves, coisa mais linda, a Laura dos Santos Alves, tem nove anos, lá de Anchieta, Rio de Janeiro, ligou, ligou não, escreveu, desculpa, pedindo oração pela sua amiguinha, que estava doente, eu vou ver se eu até mostro aqui, para vocês verem a carta, para vocês verem que gracinha que é, que legal ver as crianças participando, olha só, quer ver? isso, oito anos aliás, eu falei nove, pedindo para eu rezar pela amiguinha, olha só, o desenhinho que ela fez, muito querida, viu? Deus abençoe, que bom saber que as crianças também acompanham, fico muito feliz, Deus abençoe, viu Laura, e a família toda, ela escreveu, padre Zandonar, não tem R, mas eu te perdoo, porque você é criança, o povo erra muito o meu nome, gente, meu sobrenome sobretudo, Zandonar, Sandoval, Zé do Mar, tudo que você imaginar, mas olha, de comecinho desse segundo bloco, quero apresentar para você também, a literatura da Canção Nova, estão aqui os meus livros, no loja.cancionova.com, você pode encontrar muitos livros bons, de membros da Canção Nova, livros de cura interior, livros de formação, tem muita coisa boa, viu, no site da Canção Nova, loja.cancionova.com, tem também o nosso vestuário, vestuário da Canção Nova, as roupas que são lindas, tem o livro, como controlar e vencer a ansiedade, que tem ajudado muita gente, é só acessar loja.cancionova.com, e adquirir os nossos materiais de evangelização, se você quiser conhecer, essa música que eu cantei, que é, Doce Hóspede da Alma, as músicas do meu DVD novo, algumas já foram lançadas, é só ir lá agora, no meu canal no YouTube, youtube.com.br Padre Adriano Zandonal, os clipes estão lá, estão lindos, e também no Spotify, no Deezer, nas plataformas digitais, você ouve essa canção, e outras canções aí, do DVD Quero Tua Presença, tá certo? Então é isso, vamos lá para as nossas mensagens, graças a Deus, a nossa diretora Gabriela, já me disse que chegaram, muitas mensagens, muitas mensagens especiais, então eu quero lá, já pedi uma mensagem, via WhatsApp para nós, Gabi, pode colocar por gentileza. Boa noite padre, sua bênção, a minha vida inteira, eu lutei e trabalhei muito, para dar tudo para as minhas filhas, são médicas formadas hoje, lindas trabalhadoras, porém vejo que elas tomam, hoje o caminho de sucesso, mas me sinto frustrada, por perceber que uma delas, não vive o que penso ser melhor para ela, isso tirou a minha paz, o que faço padre? Olha filha, esse não vive o que eu pensei para ela, é muito subjetivo, eu não consegui entender o que isso quer dizer, não entendi profundamente o que isso quer dizer, por que ela não vive o que você gostaria para ela, porque ela está vivendo em pecado, se ela está vivendo contrário à vontade de Deus, aí você tem que rezar por ela, pela conversão dela, tentar conversar, alertar para que ela saia dessa vida, mas se é um jeito de viver a vida, que não é semelhante, igualzinho ao que você pensou, somente na escolha, mas que não tem nada que desabone a alma, a fé dela, olha você tem que respeitar, porque tudo bem, a gente sabe que a gente cria filhos, nós criamos os filhos para a vida, como dizia minha avó, se cria filho para o mundo, para o mundo não no sentido de mundanismo, mundo bíblico, que é o mundo sem Deus, não, não, mas para a vida, claro, você fez um ótimo trabalho, se você as educou bem, se elas são médicas, isso é maravilhoso, parabéns, mas agora elas batem asas, elas seguem o caminho delas, agora se ela estiver vivendo uma opção de vida, contrária a Deus, uma opção de vida tóxica, aí sim, você tem que rezar pela conversão, tentar conversar com ela também, orientar, mas isso me abre a possibilidade de uma reflexão, filha, que eu acho pertinente nesse contexto, porque veja bem, eu percebo o seguinte, que muitas pessoas pensam assim, eu já ouvi muitos pais dizendo, olha, eu vou me esforçar o máximo, para dar tudo para o meu filho, ele vai ser médico, ele vai ser juiz, ou ele vai ser isso, ou vai ser aquilo, tudo bem, é bonito, a gente tem que se preocupar, tem que se preocupar, com dar, algo, válido para a pessoa sobreviver, para ela construir uma carreira, para ela ser um bom profissional, isso é bom, mas não é só assim que se educa bem um filho, a gente tem que dar uma profissão, tem que dar meios para ele sobreviver, sim, mas nós temos também que educá-lo, para os valores, educá-la, a filha, o filho, para o bem, educar para ser um honesto cidadão, um bom cristão, uma pessoa humana, uma pessoa que se importa com os idosos, que tem ternura com as crianças, que é humana, sabe, que sente a dor dos outros, que tem empatia, olha, eu acho tão bonito, tinha um casal, tinha um casal em São Paulo, que eu conheci, que eles faziam uma obra de caridade, levar sopa, para os mendigos da rua, e eles levavam as crianças pequenas deles, claro, tinha risco, a criança ali e tal, mas claro, e uma turma grande, não era uma coisa assim, sem discernimento, mas eu achava tão bonito, que a criancinha, não criancinha de colo, claro, já tinha ali os seus 10 anos, se não me engano, 9, 10 anos, ela crescia, crescia aprendendo a fazer caridade, ela crescia aprendendo a ver a dor do outro, a sentir a dor do outro, gente, porque é tão horrível uma pessoa, que não consegue sentir a dor do outro, é tão horrível, uma pessoa que só pensa em si, que é egoísta, que é orgulhosa, que é ensimesmada, a pessoa não consegue se colocar no lugar do outro, isso é muito ruim, ou melhor, isso é péssimo, a pessoa que não sabe se colocar no lugar do outro, se torna uma pessoa, sabe, insuportável, uma pessoa que se preocupa com tudo, uma pessoa que sofre demais, por quê? Porque ela só vê a sua própria dor, ela só vê o seu próprio umbigo, ela não vê ninguém mais, não vê o sofrimento de ninguém mais, isso é mal, isso é muito mal, sabe, então, pensa, a senhora já educou, já foi, não estou falando da senhora, mas eu estou abrindo a reflexão para todos os pais, casais, etc, a gente tem que educar, não só o intelecto, mas educar a alma, educar o sentido, educar a percepção da vida, a gente tem que ensinar as nossas crianças a sentir a dor dos outros, isso é muito bonito, isso é necessário, Gabi, quero pedir mais uma mensagem via WhatsApp para nós, hoje eu vou privilegiar bastante aqui o nosso WhatsApp, chegam muitas mensagens de várias formas, boa noite padre, estou muito desanimada com a minha vida, vivo um casamento muito complicado, onde fui traída várias vezes, depois de sete anos separamos, e depois de um ano e oito meses voltamos, porém não consegui esquecer tudo o que ele fez, agora estou vivendo um casamento onde tem mais brigas do que paz, me ajude padre, é filho, eu sei que é difícil você superar, você perdoar, mas olha, eu tenho visto muito como padre, sabe, a seguinte coisa acontecer, eu tenho visto muito, que é o teu negócio, Jesus tem aquela passagem, que ele fala assim, ele repreendendo o povo, ele repreendendo o povo, porque ele dizia, olha, veio João Batista que era austero, que jejuava, não comia, não bebia quase, e vocês disseram, ele tem um demônio, veio o filho do homem, ele falando dele mesmo, filho do homem é um título messiânico, que comem e bebem, e vocês dizem, ele é um beberrão, que só anda com pecadores e prostitutas, ou seja, tocamos flauta, e vós não dançastes, entoamos cânticos tristes, e vós não chorastes, o que vocês querem afinal, o que vocês querem, e muitas vezes eu vejo isso acontecendo nos relacionamentos, porque veja bem, você ficou separada, mas você não decidiu voltar com ele, se você decidiu voltar com ele, você volta com ele, ou você não volta, porque é muito difícil, eu sei que é difícil perdoar, mas tem que pedir a Deus a graça, de ser sensato nessa hora, porque é o tal negócio, eu vejo isso muito acontecer, a pessoa volta, quero voltar, eu quero voltar, aí volta, aí todo dia, você me traiu, você me traiu, então não volta, claro, o casamento é sempre soberano, a gente tem que lutar pelo casamento, matrimônio, mas eu estou falando do ponto de vista relacional agora, o que você quer? Quer voltar ou não quer? Quer ficar com a pessoa ou não quer? Agora, se você quer, você vai ter que engolir o orgulho, você vai ter que perdoar, ou você não volta, você está entendendo? Claro, a família sempre tem que ser reconstituída, eu estou falando da metáfora relacional, estou falando de você desistir do seu casamento, mas na metáfora relacional, gente, se toca flauta, tança, se chora, se tem cântico triste, chore, ou seja, o que você quer? Jesus está falando, teve alegria, você não gostou, teve isso, você não gostou, o que você quer? Você quer voltar? Então volta, ou se não quer voltar, não volta, agora se for para voltar, para todo dia ficar desenterrando um defunto, se for para voltar, para todo dia ficar contando a ladainha toda, olha, você não merece, nem a pessoa merece, então vamos trabalhar esse coração, sofisticar esse temperamento, porque o que mais nos impede, gente, de perdoar, é o orgulho, é o orgulho, aquela vozinha do orgulho falando dentro da gente, e é uma oportunidade maravilhosa, de exercer a virtude da humildade, é o perdão, é o passar por cima, daquilo que te feriu, o orgulho ferido, como eu fui traído, eu tão bom, é duro, dói sim, claro, mas é uma oportunidade para matar o orgulho, para crescer na humildade, para viver a palavra de Jesus, se você acredita nesse casamento, na sua família, luta minha filha, luta e pede a Deus a graça de perdoar, de não ficar voltando a esse assunto toda hora, estou falando que ele está certo no que fez, está errado, mas você não quis voltar, vocês não estão juntos, então vocês não tem o direito de fazer a vida do outro inferno sempre, lutar para viver bem, é claro que conviver bem é uma arte, é uma arte mesmo, não é fácil, enfim, mas busca rezar bastante, busca a iluminação de Deus, para conduzir essa situação, busca colocar a cabeça no lugar, se você tivesse um bom diretor espiritual, um padre que te direcionasse, seria muito bom, ou se você é de outra denominação, tem muitos protestantes que nos assistem, um pastor, que seja, mas é importante às vezes, ouvir alguém que está de fora, sabe, que pode nos ajudar, pode dar uma visão diferente, uma perspectiva diferente para a situação, isso ajuda muito também, está certo? Olha só, aqui pelo Instagram, recebi uma mensagem aqui, eu não vou dizer o nome da filha ainda, porque eu vou entender bem a situação dela, ela não me disse para eu não falar o nome, mas eu quero entender, sua bênção, padre, quero pedir que reze por mim, estou passando uma fase muito difícil, me formei em ciências contábeis, em março desse ano, fiz o curso por falta de opção, quando terminei o ensino médio, não tinha outro curso, percebi que não era o que eu queria no penúltimo ano, meu padre, para não despediçar os demais, continuei e terminei, no início de 2019, tive a oportunidade de estagiar em uma usina da minha cidade, onde tive contrato por dois anos, eu era estagiária de uma moça que trabalhava dez anos na empresa, estava oito anos fazendo o nosso serviço, e minha efetivação foi no lugar dessa moça, desde o início meu sentimento foi dividido, metade alegria por um serviço na área, antes de me formar, e a outra metade era medo, medo de encarar esse desafio, por ser um setor muito complexo dentro da empresa, desde dezembro tenho adotado sentimentos, tenho tido sentimentos monstruosos de medo, aflição, angústia, desmotivação, e um grande aumento na ansiedade, que me atormenta já há muito tempo, eu poderia simplesmente procurar outro serviço, serviço, porém namoro há quatro anos, e em setembro fui pedido em casamento, consequentemente abracei uma grande responsabilidade, a construção da nossa casa, sendo assim esses sentimentos têm se tornado cada vez mais fortes, não consigo abandonar o barco, justamente pelo fato de que iremos enfrentar uma grande dívida com a construção da nossa casa, mas estou me vendo no fim do túnel cada dia que passa, cada dia é um sentimento diferente, sufocante, está me acabando, leia a minha mensagem, padre, por favor, me dê uma orientação, sempre me sinto muito confortada com as suas palavras, tudo que eu quero é um conselho, porque está muito difícil conviver com esse sentimento muito ruim, olha filho, obrigado pela sua confiança, eu não vou dizer seu nome, você não pediu para eu não falar, mas eu não vou dizer, porque é algo muito pessoal, olha, eu penso que você tem que ser muito sensata, é muito bom casar, é muito bom construir a sua casa, mas o que adianta você casar e entrar na sua casa com um transtorno de pânico, burnout, burnout e tendo que gastar o dobro de dinheiro depois com remédios. Você, pelo que eu percebi, você não tem um transtorno de ansiedade genético, porque existem os transtornos de ansiedade genético, mas você está vivendo uma situação psicopatogênica, você está vivendo uma situação estressora que está desencadeando em você um processo de ansiedade, um processo de pânico, um processo que vai, se você continuar assim, vai gerar um transtorno efetivo do pânico se já não estiver acontecendo em você. Então, existem transtornos de ansiedade que vêm no pacote da nossa genética. A nossa família era mais ou menos assim, a gente tinha esse sentimento, essa forma de pensar, aliás, desculpa, a nossa família era assim, a gente recebeu certos tipos de estímulo, que nos deixaram ansiosos, a gente toma muito café, tem coisas que vêm ali da rotina da família, que é genético. Agora, tem ansiedade, transtorno que nasce por uma situação estressora específica, uma situação psicopatogênica específica, no caso, é o seu trabalho. Você não gosta do que faz, você está sendo muito exigida, sabe? Então, não estou dizendo para você, ai, padre, todo mundo vai falar que eu sou fraca, mas, filha, você não está casando para morrer. Depois que você casa, as pessoas são assim. Quando elas vão passar de fase, vou explicar o que eu quero dizer com casando para morrer, tá? Quando a gente está passando de fase, a gente quer fazer tudo para entrar na outra fase, só que a gente esquece que na outra fase vão ter outras exigências. E se você chegar na outra fase morta, cansada, estressada, você não vai conseguir ser uma boa esposa, você está se matando para casar, mas depois que você casa, você vai ter que ser uma boa esposa, cuidar bem da sua casa, ser atenciosa com seu marido, ser uma boa mãe. E se você chegar aos frangalhos, como você está caminhando para estar, você vai ter condição disso? Você vai ter condição de ser uma boa mãe? Ou de gerar um filho cheio de transtornos? Você vai ter condição de ser uma boa esposa? Porque casamento é exigente. A senhorita que é casada, o senhor que é casado, sabe muito bem o que eu estou falando. O padre ouve. Você conhece o seu casamento. Eu ouço 200 quase por mês. Homem e mulher que contam para mim coisas que eu não contaria para a mãe. A gente que é padre ouve nas confissões, no dia a dia, nas redes sociais. Eu uso muito para atender também, para ajudar quem eu posso, na medida do possível, as pessoas. Então, o casamento é exigente. Então, tudo bem, é nobre você casar e ter a sua casa. Mas talvez seja mais nobre, mais inteligente, você demorar três anos a mais, quatro que seja para ter a sua casa, mas está inteira. Porque, como eu disse, a gente se mata para passar de uma fase. Eu era seminarista. E eu confesso que, por falta de sabedoria, eu cheguei no sacerdócio cansado. Porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu com medo de ser um padre que não tinha o que falar. Eu me sobrecarreguei com muito estudo. Estudo de língua, estudo disso, daquilo outro. Hoje eu vejo que eu poderia ter sido diferente. Porque eu, tudo bem, cheguei no sacerdócio. Mas eu não morri quando eu cheguei no sacerdócio. Começou uma outra fase, mais exigente ainda, como padre. Então, minha meta é construir a casa. E depois? Você vai morrer? Não, você vai ter que ter paz para morar nessa casa. Você vai ter que ter sanidade mental e equilíbrio emocional para viver bem nessa casa. Nessa casa. Você vai ter que acolher a sua sogra nessa casa, minha filha, que vai te visitar. E se morar longe, ela vai passar um mês na sua casa. Acontece, tá? Às vezes, três. Hum, Jesus. Ai, estou longe do meu filho. Estou com saudade. Vai lá botar defeito na sua comida. Vai lá falar que não é assim que limpa as coisas. Não estou falando que toda sogra seja chata. Estou brincando, claro. Mas porque tem esse estigma nas piadas, na sociedade, enfim. Mas você vai ter que estar bem na outra fase. Mas desse jeito, minha filha, você não vai estar bem. Eu acho que você precisa de um pouco de humildade, de sensatez. Conversa bem com esse homem, com esse seu noivo. Te pedir um casamento. Pelo jeito ele te ama. Se ele te ama, ele vai te entender. E é a melhor maneira dele já te entender. E se ele não te entender, você fala, olha, amor, você precisa me entender. Você quer ter uma esposa inteira ou você quer casar com um caco? E não adianta. Se a gente não está bem, você não vai ser uma boa esposa se você não está bem. Se você não está bem, você não vai ser uma boa mãe. Você não vai ser uma boa companhia. Sabe? Todos nós somos exigidos na vida. Tem pressões que valem a pena a gente suportar. Mas tem outras que é um suicídio assistido por nós mesmos. É camicase o processo. Então a gente tem que ter discernimento para saber quando a gente precisa entrar no barco. Mas também tem que ter discernimento para saber quando a gente precisa suportar a tempestade dentro do barco. Mas também precisamos ter sabedoria para saber, para perceber, quando a gente precisa pular do barco. Então você que vai decidir. Não estou falando o que você tem que fazer. Mas se eu fosse seu diretor espiritual ou se eu fosse aí quem está mais perto, seu irmão, ou até o seu noivo, se essa fosse a minha vocação, eu te falaria isso. Porque quem te ama vai te entender, né filha? Vai querer te ajudar. Tá bom? Deus abençoe muito você. Quero pedir mais uma mensagem agora via WhatsApp. Que pergunta boa que rendeu aqui, né? Espero que tenha te ajudado. Tá, querida? Não vou dizer seu nome como eu disse, mas está aqui no Instagram. É uma mensagem antiga, viu gente? que já chegou uns dias, mas eu vi aqui, né? Que vai ser um tema interessante para a nossa reflexão. Então vamos lá. Sua benção, padre. Tenho 39 anos, sou muito bem casada. Na segunda gestação, fui orientada pelos médicos a fazer laqueaduras. Laqueadura, pois tenho muitas lesões na coluna cervical. Com cirurgia recente, inclusive. Quero fazer, porque sei que é melhor. Mas tenho medo de não poder comungar nunca mais por ser um método que a igreja não aprova. O que fazer? Ora, filha, eu não gosto dessa palavra. É um método que a igreja não aprova, porque parece que a igreja está definindo o que as pessoas vão viver e o que não vão viver. Tudo que a igreja diz tem um fundamento, em primeiro lugar, bíblico. E muitas vezes também tem uma fundamentação científica. Existem muitos médicos, na verdade, né? No Vaticano, dando assistência também para o Papa, para as resoluções dos documentos, sabe? Então, em primeiro lugar, você poderia ler para você entender melhor e mais a Humanae Vitae, que é uma encíclica do Papa Paulo VI, que fala sobre os métodos contraceptivos, que fala sobre o valor da vida, sabe? Como lidar com tudo isso, né? É muito interessante a Humanae Vitae. Eu acho que vai te oferecer aí uma perspectiva muito positiva. E esse tipo de coisa, é muito difícil eu responder por aqui. É claro que a igreja é a favor da vida. É claro que existe uma fundamentação teológica do porquê a igreja pede para que não façam-se a laqueadura, as ligaduras das trompas, a vasectomia. Tem, sim, um fundamento porque a igreja é a favor da vida. Ela entende que Deus que vai determinar as coisas. Mas eu não sei qual é o seu caso. É um caso de saúde? É um caso... Eu não sei. É muito difícil. Então, leia a Humanae Vitae. Conheça o ensinamento da igreja sobre a contracepção, sobre a vida humana. Não é esse o tema do programa, você está entendendo? Às vezes é difícil porque se eu abrir essa janela aqui, eu vou precisar de uns 20 minutos para fechar. Então, eu estou explicando de maneira mais geral e hoje eu posso até fazer um programa depois sobre isso. Aí eu consigo trazer o documento, o Humanae Vitae, e explicar os números concernentes e, de fato, relevantes para essa temática. Mas eu te aconselho a conversar com o seu paro, o padre da sua paróquia, para ele acompanhar o seu caso, para você dizer para ele o que o médico falou, porque eu não sei qual é o seu caso, o que o médico te falou, por que o médico te pediu isso. Então, existem critérios na direção espiritual que eles são muito subjetivos, você tem que entender o caso da pessoa. Claro que a igreja é sempre a favor da vida e sempre vai ser, não é um método recomendado. Mas eu não posso falar assim, eu não sei o seu caso, eu não sei o que você está vivendo, mas tenta conversar com o seu paroco, entender aí na paróquia, com o paroco, padre, como que eu posso agir com relação a isso? Conheça a Humana e Vitae também, essa encíclica fantástica, e entende, procura entender se esse é o único método mesmo, se é cientificamente, procura um outro médico, porque às vezes o médico fala assim, olha, tem que ser assim, só tem esse caminho, mas se você conversar com outro médico, o médico vai te dar um outro caminho, pode ter um outro caminho, sem ter que ser a ligadura das trompas, entendeu? Então, é importante você se informar de maneira bem ampla, olha só, vamos lá então, muitas mensagens aqui chegando no Instagram, graças a Deus, o pessoal, a Maria Lucilene, pedindo oração pela sua família, Túlio Tafarel também aqui com a gente, o Clebson Eduardo, obrigado Clebson, pela sua palavra, pela sua partilha aqui, viu querido, Deus abençoe, olha, eu tenho acho que cinco, quatro minutos aqui, eu quero pedir mais uma mensagem via WhatsApp para nós, Rafael, você acha que, desculpa Rafael, Gabriele, estava vendo a mensagem ali no Instagram do Rafael que mandou pedindo oração, então rezo por você também, viu Rafael, Deus abençoe. Boa noite padre, Adriano, me chamo Janaína, moro em Ribeirão Grande, o que fazer quando os pensamentos negativos vêm, quando as preocupações me roubam a paz? olha, existem muitas matrizes para o pensamento negativo, né, Gênesis, às vezes o pensamento negativo, ele vem por fruto de um ócio, a cabeça da pessoa está muito desocupada, né, muito desocupada, então você começa a pensar bobeira, imaginar mundos e fundos, então, ocupações saudáveis são boas, às vezes o pensamento negativo vem como uma batalha espiritual, você precisa rezar mais, levantar mais as guardas da sua espiritualidade, às vezes o pensamento negativo vem por fruto de um estresse, de uma situação que você está vivendo difícil, né, às vezes o pensamento negativo vem por coisas que você tem medo, preocupações do futuro, a oração ajuda muito, a direção espiritual ajuda muito, o entender de onde vem esses pensamentos ajuda muito, e também o não acreditar em tudo que você pensa, porque a nossa mente prega peças, tá, e a gente precisa aprender a não acreditar em tudo que a gente pensa, para isso pedir, vem Espírito Santo, és bem-vindo aqui, vem me libertar, vem dominar meus pensamentos, vem dominar o meu pensar, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, permaneça para sempre, enchendo você de esperança, te libertando dos pensamentos negativos, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém, és bem-vindo aqui, Espírito Santo, se você sabe, canta com o Padre, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Espírito